É, pessoal, a novela aí, o WhatsApp barra Facebook não tem fim. Qual novela é essa, Leonardo? A novela aí da questão das novas políticas de privacidade do WhatsApp. Você lembra, né, aqueles termos que a gente recebeu um tempo atrás aí, que deu uma polêmica, todo mundo reclamou? Boa parte falando que o WhatsApp ia compartilhar os nossos dados, dados pessoais, o pessoal tava com medo até que as conversas iam ser vazadas, aquela coisa toda. Então, é isso aí, né? E, na época, gerou um burburinho porque o WhatsApp colocou lá que quem não aceitasse não ia poder mais usar o aplicativo, né? Depois eles voltaram atrás. Agora, a última informação do WhatsApp, no caso, é que a pessoa que não aceitar os novos termos, ela vai usar, mas vai usar o WhatsApp de forma meio limitada. Só que acontece, desde a época lá do burburinho, o Ministério Público lá de São Paulo começou a lutar contra essa atitude do WhatsApp. Enfim, teve várias reviravoltas e agora saiu essa notícia aqui que, ó, o WhatsApp, né, o Ministério Público, né, reitera suspensão imediata de nova política de privacidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Agora, será que a casa realmente do Facebook e do WhatsApp caiu? Vamos ver aqui, ó. Ó, o Ministério Público de São Paulo reinterou o pedido para que o WhatsApp suspenda a nova política de privacidade do aplicativo. Caso o Facebook, proprietário do mensageiro, não acate a medida imediatamente, serão aplicadas multas de R$ 100 mil por dia até que seja tomada uma nova decisão judicial. Então, o negócio tá sério, né? Se não acatar, né, você sabe como que é a justiça, né? Então, é complicado. Mas se não acatar R$ 100 mil por dia que o WhatsApp barra Facebook vai ter que pagar aí de multa. Ó, o parecer com uma ação civil pública em nome do Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais foi assinado pelo procurador Luiz Antônio de Souza. No documento, ele afirma que a nova política pode trazer danos de difícil reparação aos usuários do WhatsApp. Em maio, a entidade já havia entrado com uma ação pública contra a empresa, mas o juízo da sétima vara civil de São Paulo indeferiu a tutela provisória de urgência, alegando que não via abuso por parte do Facebook. O sigilo recorreu à decisão e agora aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo o fundador e presidente do sigilo, Victor Hugo Pereira Gonçalves, a empresa de Mark Zuckerberg, está descumprindo os artigos 7º, 8º, 18º, 19º, 46º, 47º, 48º e 49º da LGPD. É artigo pra caramba. Abre aspas, os pareceres do Ministério Público de São Paulo não só ajudarão na construção do êxito judicial, mas principalmente serão um novo marco para a proteção necessária e garantida do direito dos titulares de dados do Brasil. Eles alegaram isso aí. Mas aí, você viu que até a própria justiça está meio que indecisa, né? Uma parte quer que o WhatsApp volte atrás, a outra parte acha que não tem nada de abuso, que é uma coisa normal. Se você não está muito por dentro do assunto, eu vou deixar os vídeos aqui onde eu expliquei o que vai ser compartilhado. Eu cheguei até a explicar que isso aí vai ferir mais, assim, quem faz contato com a empresa. Não são seus vídeos, mensagens que vão ser compartilhados com o Facebook e com empresas parceiras do Facebook. Não é isso. Então, aí tem pessoas que, às vezes, pegam e ficam assim, não, mas a minha... Então, quer dizer que a minha conversa agora vai ser pública? Não. Conversas, vídeos, fotos, tudo tem criptografia de ponta a ponta. Então, aí, você pode ficar tranquilo. Não é isso. O que vai ser compartilhado aí, por exemplo, é o teu nome, né, o teu contato. O que pode acontecer? Se você fizer contato com uma empresa, né, pra falar qualquer coisa e tal, então as suas informações aí podem ser compartilhadas. E o que vai acontecer com isso? Outra empresa, de repente, entrar em contato com você pelo WhatsApp pra tentar te vender alguma coisa. É isso. É só publicidade. Minha maneira de ver. Mas eu respeito também quem não aceita, né, quem não quer e tal. E, assim, ainda bem que tem aí outros, né, tem o próprio Telegram aí também que, na minha opinião, até melhor do que o WhatsApp. Mas aí, o que você acha? Como que vai acabar isso aí? Eu, pra mim, eu acho que vai acabar em pizza. Não vai... A casa não vai cair nada pro Facebook, pro WhatsApp. Vai continuar assim. Enfim, vamos ver, né. O negócio mais grave que eles iriam fazer e voltar atrás, que era simplesmente bloquear, não deixar mais a pessoa que não aceitasse o termo, os termos, os novos termos, usar o aplicativo. Isso, pelo menos, por enquanto, não vai acontecer mais. Mas eu quero saber, tu pedem, eu coloco aí embaixo nos comentários. Ó, tô deixando esses dois vídeos aqui pra você fazer maratona BPV. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E, como de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.